Luta pelo emprego. Proposta do governo permite reduzir salário e jornada de trabalho. O objetivo é preservar vagas, principalmente na indústria. Regras para estimular o fato global na rede particular de saúde entram em vigor. O objetivo é reduzir a taxa de cesarianas no país, uma das mais altas do mundo. Explosão deixa dois quartos de 19 milímetros em fábricas de retras no setão da Paraíba. Guardial é assaltado depois de rezar missa no Rio. A polícia procura imagens de câmeras de segurança daqui da região que ajudem a identificar os criminosos. Fazem veículos, organizam patrulhas armadas para combater um pouco de guerra no Rio Grande do Sul. Indústria em marcha lenta. Todo o seno de veículos tem o pior semestre em nove anos no país. Banco Central Europeu mantém ajuda de emergência a bancos gregos depois de referendo rejeitar mais a bolsa em troca de empréstimo. O Papa é no Equador. Milhares de fiéis celebram nova visita de Francisco à América do Sul. Carro explode. A Navarro evita tragédia no final de uma corrida dos Estados Unidos. Mais um sucesso na prela do SBT. Tiziana Vilas Boas comanda o rilhado do show que reúne com o feiteiro. Bem-vindos ao DayCoff Brasil. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. O cardeal acepisco do Rio de Janeiro do Ouro de Tempesta teve o cargo roubado quando voltaram de uma missa. Ele foi alvo de criminosos pela segunda vez em menos de um ano. Uma explosão numa indústria de fertilizantes matou um operário em Mairique, no interior de São Paulo. Na Paraíba, duas pessoas morreram em 19 ficaram feridas na explosão de uma caldeira numa fábrica de alimentos. Um carro forte foi atacado por bandidos fortemente armados em uma rodovia na Serra Gaúcha. Depois de trocar tiros com seguranças, a quadrilha tentou explodir o cofre do veículo. Entraram em vigor hoje as novas regras que visam estimular o parto normal na rede particular de saúde. Um dia depois dos gregos rejeitarem as condições do acordo proposto pelos credores europeus, as bolsas de valores despencaram. O governo da Grécia terá amanhã uma nova chance de negociar a dívida do valor equivalente a 5 bilhões e 600 milhões de reais com o Banco Central Europeu e também com o FMI. Ladrões de gado roubam todos os anos quase 500 mil animais de fazendas do Rio Grande do Sul. No município de Bagé, onde houve um aumento de 30% dos casos, os produtores se organizam em patrulhas noturnas e armadas para proteger o rebanho. Duas explosões numa mesquita e em restaurante deixaram pelo menos 44 mortos na Nigéria. Os atentados foram atribuídos aos terroristas do Boko Haram, que em uma semana assassinaram 250 pessoas no país. A seguir, o governo anuncia medidas para preservar empregos. O setor automotivo é o principal alvo. O plano permite redução de salários. Atlético Mineiro é o novo líder do campeonato brasileiro. Piloto escapa ileso de acidente impressionante em corrida nos Estados Unidos. É já, já. A presidente Dilma Rousseff mandou agora há pouco ao Congresso Nacional uma medida provisória que cria o programa de proteção ao emprego. A proposta permite a redução temporária dos salários e da jornada de trabalho em até 30%. O repórter Felipe Malta tem as informações ao vivo. Boa noite, Felipe. Quer dizer que o governo vai bancar essa redução dos salários, é isso? Oi, Raquel. Boa noite pra você. Boa noite a todos em casa. Está conosco o que é o delegado presidente Dilma Rousseff fez uma reunião com o vice-presidente Michel Temer e convocou os líderes dos partidos aliados para o encontro esta noite no Palácio do Planalto. Bom, querido, qual é o objetivo político da presidência da República? Boa noite, Jacinto. Boa noite, Raquel. Querido, boa noite. A oposição subiu o tom este fim de semana durante a convenção do PSDB que acabou reelegendo o senador Aécio Neves para presidir o partido. Qual é, nesse momento, a estratégia da oposição? Raquel, a oposição acha que a combinação de crise política e crise econômica vai inviabilizar o governo da Dilma. E os principais discursos, todos eles previram que a presidência não conclui o atual mandato. Obrigada, querido. Boa noite pra você. Boa noite, obrigado. Boa noite. E você vai ver em instantes, favoritos começam a andar as cartas do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e Grêmio fez em fora de casa e pulam para o topo da camela. Provas de ciclismo e automobilismo têm acidentes impressionantes. Vem aí uma novidade na tela do SBT que vai nos deixar com água na boca. É já, já. O número de alunos nos chamados cursos de ensino à distância cresceu quase 500% desde 2011. É, e as mulheres já são mais da metade desses estudantes. O Papa Francisco começou hoje uma viagem de uma semana pela América do Sul. O primeiro distinto foi o Equador. Fazia três décadas que o país não recebia a visita de um Papa. O Atlético Mineiro é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Bruno Vicari, boa noite. Dá pra apostar no galo favorito ao título? Dá sim, viu, Raquel. Boa noite. E a gente também pode destacar o momento do Grêmio, viu, que venceu os últimos cinco jogos. Mas o Atlético já é um dos candidatos e realmente está jogando muito bem. A Francal, maior feira de calçados do país, começou hoje em São Paulo. O setor aposta em sapatos coloridos e divertidos para driblar a crise. E um grande sucesso da TV Internacional está chegando ao SBT. É o Bake Off Brasil. A atração reúne confeiteiros amadores que enfrentarão desafios para preparar delícias de todo tipo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite.